Entrou em um prédio, ó, lá no Nova Suíça, Zona Oeste BH, levou um monte de coisa, rapaz. O síndico do condomínio conversou com a gente. O Gatuno entrou na cara de pau ali, ó, na calada da noite, pela porta principal do prédio. Vasculhou a garagem, roubou uma bike, pertences do quartinho do morador. O capacete da bike, né? Porque ele é consciente. É, e até um compressor de ar. Ali, olha a cara de pau do Pilar. Tá vendo ali? Ah, gente, que luta, hein? Aí entra ali, moletom de capuz pra tentar despistar. Como é que entra fácil assim, né, gente? Os caras são especialistas, né? E ele não parece aquele noiadão de rua, não, hein? Isso aí deve ser ladrão profissional. Mandrake do furto profissional. Ali. Ô, meu filho, tá tirando a camisa, tá frio, meu filho. Tirou a camisa ali. Deve ser pra despistar, né? Porque já trocou de roupa. Aí tá zanzando pra lá e pra cá, na garagem do prédio, ó. Ah, achou a bike. Nossa. Seis mil reais de prejuízo que ele deixou pros moradores. Ali, pegou uma mochila no quartinho também, botou um bocado de coisa, aí foi sair pela garagem. Falei, aqui não dá pra sair não, hein? Olhou pra um lado, olhou pro outro. Voltou ali. Mas isso chegou o morador, hein? Morador grandão? Ou armado? Pode ser também. Pode ser que tem polícia no prédio. Aí ele ia se dar mal, hein? Aí a caseia ia cair. Mas não chegou, né? E aí botou o capacete, ó. Ainda olha pras câmeras, né? Será que tem câmera aqui? Tem, meu filho. Aí, ó. Olha sua cara aí, filho. Apareceu no alerta, meu filho. É cana, era certo. E foge tranquilamente com a bike. Uma hora da manhã. Ficou cerca de 30 minutos. Bom, dá pra mostrar aquele close final que ele olha? Aí, ó o close dele aí. Ô, meu filho, sua casa vai cair, rapaz? Aí, ó a carinha dele aí. Apareceu no alerta. É cana na certa. Aí fica o prejuízo e a indignação pros moradores, né? É revoltante. Você trabalha, 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 trabalha. Pra comprar uma bike, pra poder fazer um esporte, ter um lazer. Vem o Pila, o mandraque do furto ordinário. E leva ali, em questões de minutos. Então, quem tiver qualquer informação, né? Você conhece esse camarada, é seu vizinho. Você conhece, ligue no Disco Denúncias 181. Gente, vamos falar de coisa boa.